E de facto a equipa sul-americana não conseguir fazer o jogo de ataque que Portugal conseguia construir. Ter muitas dificuldades em passar para além da zona do meio campo. Portugal na mão de cima, agora um remate de Adolfo e é o primeiro gol da partida. Gol de Portugal, Adolfo tantas vezes lá foi no apoio ao seu ataque a fazer o 1 a 0 aos 36 minutos. Um remate rasteiro ao canto mais distante. O guarda-redes Santoro batido sem remissão. Portugal passava para a frente do marcador com toda a justiça, diga-se. Perante uma Argentina sem soluções atacantes. E a fazer milagres lá no seu setor recuado. A sofrer um gol apenas aos 36 minutos. Foi obra de facto não ter sofrido antes. E depois contra a corrente do jogo. A Argentina empata o jogo aqui neste remate de Brindisi. Dois minutos depois, o lance-se algo confuso ali na zona central. E o... Estamos já muito perto do intervalo. De novo Adolfo a solicitar bem o seu companheiro. E o remate agora de Eusébio a fazer o golo. 2-1 para a equipa portuguesa. Resposta imediata também de Portugal. Mesmo a fechar a primeira parte, eles iam aparecer ali. Depois de mais uma iniciativa na esquerda de Adolfo. Ia fazer o 2-1. Portugal voltava de novo ao liderante. Sabemos até que ponto é que a equipa da Argentina poderia de novo chegar à igualdade. E colocar em cheque as aspirações da seleção portuguesa. E Portugal tentaram não se deixar impressionar. Ia procurar marcar ascendente no terreno. Aqui está Jordão. Remate. A bola ia passar em frente. E depois o golo. É um golo de Diniz oportuníssimo. A bola passar em frente da baliza à guarda de Santoro. Ninguém ia tocar na bola. Ia aparecer na esquerda Diniz. A aproveitar-se da deficiente marcação do seu adversário direto. Ovo. E a rematar.